Olá, consultores! Esse é o nosso meio-dia em consultoria. Me conta aqui, você já almoçou? A gente aparece bem no seu horário de almoço, né? Bem nessa só pausinha aí do dia, pra poder te atualizar, pra poder te ajudar, pra estudar com você sobre consultoria nesse seu intervalo aí de almoço. Eu confesso pra vocês que ainda não almocei, viu? Daqui a pouco eu vou fazer uma pausa aqui, depois o nosso meio de consultoria pra almoçar. Espero que vocês estejam almoçando, aí eu já tenho almoçado também, tá bom? Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Laura, Venidiana, nutricionista, Lisley. Acho que é assim. Tudo bem com vocês, gente? Boa sexta-feira pra vocês. Vocês têm aí um fim de semana maravilhoso. Descansem, que trabalhem, mas que seja um fim de semana que possa te fazer bem. Olá, Jane, tudo bem com você? Hoje eu quero falar com vocês sobre segurança dos alimentos. Olha só, um assunto que faz um tempinho que eu não trago aqui. Tanto o consultor como o RT trabalham nesse objetivo, tá? De ajudar o estabelecimento a garantir a oferta de alimentos seguros para os consumidores. Mas existe uma diferença entre o RT e o consultor nesse sentido específico de segurança dos alimentos. Como assim, né, Laura? O consultor, ele orienta o estabelecimento, ele ajuda o estabelecimento a se adequar, ele capacita a equipe, ele contribui ativamente pra que o estabelecimento alcance esse objetivo, né? A oferta de alimentos seguros para os clientes dele. O RT faz tudo isso também. A grande diferença está no seguinte, o RT está completamente comprometido com isso. Deu pra entender? O consultor, ele orienta, ele direciona, ele ajuda, ele apoia, ele... Só que depois que ele terminar a consultoria, ele vai embora. Ele vai pra um outro cliente pra ajudar também com isso, tá tudo certo. O RT não, gente. O RT, ele está envolvido no processo. Ele não só orienta, direciona e faz tudo o que um consultor faz, mas ele responde pelo local. Então, ele está comprometido com isso. Se a equipe, se a liderança não cumpre com o que ele orienta, se a equipe, a liderança não está engajada, capacitada, envolvida nesse propósito, e durante as suas atividades, né, não fazem o correto pra que essa segurança seja garantida, o que que acontece? O RT pode responder por isso. E aí ele precisa supervisionar, orientar, direcionar, cobrar, capacitar, padronizar os processos. Ele precisa fazer tudo certinho. E está ali sempre presente justamente pra que não haja falhas nessas atividades que possam comprometer o trabalho dele, tá? Então, assim, o consultor, ele tem uma participação nisso, ele contribui pras boas práticas e pras segurança dos alimentos nos estabelecimentos, mas o responsável técnico, ele não só contribui, ele apoia, direciona, mas ele está comprometido, ele está envolvido nesse processo. Então, é super importante que você, se assumir a responsabilidade técnica, tenha essa consciência. Que você está ali para tornar isso possível, você está ali pra organizar, tudo precisa ser organizado, desde as compras até o alimento na mesa do cliente, ou lá no delivery, ou sendo entregue a algum lugar, tá? Você precisa cuidar que esses processos sejam feitos corretamente, que haja manipulação higiênica dos alimentos, que a equipe tenha uma boa higiene pessoal, que eles tenham consciência das doenças transmitidas por alimentos, para que eles possam fazer o trabalho deles, né, de forma responsável. Então, você como RT precisa monitorar todas as etapas, estar presente o máximo de vezes na semana que você puder, porque você é uma peça-chave para que isso seja possível, e caso isso não seja, você pode se comprometer com isso, tá? Então, se capacite para ser um RT, estude a legislação, conheça suas obrigações segundo o seu conselho, e trabalhe de forma consciente da sua responsabilidade, tá? De que você está, sim, comprometido com o estabelecimento, você responde para esse local, e as suas ações, né, então, o seu trabalho, sua orientação, sua supervisão, é que vai garantir que o alimento seja seguro, você contribui ativamente para que isso seja possível, você é o profissional que tem o conhecimento, você é o profissional que vai orientar, você é o profissional que vai supervisionar, então, tudo isso depende muito aí do seu, da sua atividade ali, rotineira com a equipe, tá? Por que eu quis trazer esse assunto hoje, gente? Porque muita gente me pergunta a diferença do RT e do consultor, e aí eu quis trazer a diferença relacionada à segurança dos alimentos, qual que é a principal diferença? O consultor, ele orienta, ele direciona, o RT também faz isso, mas o RT está 100% comprometido, porque ele responde pelo local. O consultor, não, o consultor, ele é um prestador de serviços, então, ele não responde pelo local, ele traz a solução que o cliente precisa e depois ele vai embora e vai atender outro cliente. O RT, não, o RT pode ficar anos no mesmo estabelecimento respondendo pelo mesmo local, tá? Então, ele não tem um contrato só de uma solução, ele está ali para manter o estabelecimento em ordem todos os dias, tá? Então, ele tem essa responsabilidade de, em todas as atividades relacionadas à manipulação de alimentos, ele estar ali orientando, capacitando, direcionando, cobrando, né? Adequando, a documentação tem que estar em dia também, tudo isso é papel do RT quando ele assume responder por um local, tá? Então...